Sérgio e Miriam querem despachar Marcos pra bem longe. E aí de você, se você tentar me enganar? Porque aí, em vez de eu mandar ele pra Bahia, eu vou mandar ele aqui, pra tua porta. Pra mim bater assim, ó, vovozinho. Foi você que me trocou na maternidade, foi? Só não contava que ele já está bem perto da verdade. Minha tia vai casar com o avô do Giovanni? Hoje? E aí, o que é esse assunto tão importante que você tem pra falar comigo? Elas por Elas. Tchau.